Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube Pessoal, vim trazer aqui um texto para vocês que eu tenho certeza que vai trazer benefícios para você A gente vai falar aqui da necessidade de você conversar mentalmente com seus guias Vamos passar algumas informações que eu tenho certeza que vai agregar bastante o seu conhecimento sobre a mediunidade É por isso que o título deste vídeo é Converse mentalmente com seus guias, com seus orixás, com seus mentores espirituais Peço a você que antes da gente iniciar este vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito Lembrando que temos vídeos aqui praticamente todos os dias E é claro, deixe sua sugestão, seu comentário, porque quem faz o canal são vocês Certo? Para o vídeo não se alongar, se inscreva, deixe sua curtida e vamos lá para o vídeo Então pessoal, é muito comum que o médium em desenvolvimento Se apegue a uma ou outra entidade, geralmente manifestante através de um médium mais experiente que quase sempre É o responsável por acolher e direcionar o recém-chegado E é claro que a gente tem esse custo mesmo, principalmente para quem está iniciando A gente acaba mesmo se apegando a certas entidades dentro do terreiro E igualmente comum que o iniciante, desenvolvendo tal afinidade, procure sempre se consultar com a mesma entidade Por quem nutre afeto, afinal foram elas que o receberam e direcionaram em sua caminhada Não há nada de errado nisso e todos devem se sentir sempre absolutamente à vontade para fazer o que eu citei Contudo, mesmo após o desenvolvimento mediúnico, quando o médium se encontra apto para atender os consulentes É comum que ainda assim busque as mesmas entidades para se consultar no que se refere às suas próprias questões íntimas E, novamente, não há nada de errado nisso Ou seja, se você já trabalha, se você já incorpora Não há nada de errado você passar por uma consulta com uma outra entidade Contudo, eu vou falar aqui uma coisa que pode, às vezes, te ajudar No caso, a conversa mentalmente com seus próprios guias Então, isso é possível, se você não sabe Vamos lá Se um médico consegue dar passividade para que um guia oriente um completo desconhecido Porque não poderia receber orientações para si mesmo Já parou por se perguntar nisso? A menor distância entre a mente do guia e a mente do médium é sempre durante o transe mediúnico Quando estarão entrelaçadas fluidicamente Se o médico consegue passivadamente para receber o pensamento da entidade e transmiti-lo a outro No caso, a incorporação Igualmente consegue recebê-lo no que se refere a si mesmo É certo Contudo que este processo não se estabelece de uma hora para a outra Mas pode ser construído com o tempo O fenômeno mediúnico, essencialmente, é o calar-se Para que outro fale Isso é um processo que exige o quê? Acentuada educação mental Coisa que, normalmente, sentimos muita dificuldade em realizar Uma vez que passamos boa parte de nossas vidas sem nos preocuparmos com isso Correto? A bem da verdade é A maioria das pessoas age como se seus pensamentos fossem uma entidade viva Habitando em sua cabeça contra sua vontade E quase sempre agindo contra seus interesses Contudo, isso não poderia ser mais falso Os pensamentos são produtos da nossa própria mente Que, indisciplinada, acostumou-se a produzí-los de maneira acentuada e acelerada Desordenadamente, apenas isso O próprio desenvolvimento mediúnico imporá ao médio a necessidade de disciplina mental Ou seja, o desenvolvimento ajuda na disciplina mental Assim, posso assegurar a vocês Que se o médico conseguir Relativo domínio sobre os próprios pensamentos Não é necessário, gente O controle absoluto Mas se ele conseguir Ter o domínio Sobre seus pensamentos Não o controle absoluto No caso, ele terá condições de receber Com muita clareza As indicações que seus guias terão Para sua própria vida Sem necessidade Do concurso de outra entidade Através de outro médio para isso E digo mais Não apenas conseguirá ouvir E distinguir com clareza A voz da entidade em seus conselhos mentalmente Como conseguirá também Falar, dialogar, conversar Como seus próprios guias Durante o transe Ou seja, durante a incorporação Percebe essa possibilidade bem cedo Que eu tenho certeza Que isso pode te ajudar Gradativamente O que você deve aprender A primeira coisa Durante a incorporação É se calar E é ouvir a entidade Durante o transe Ou seja, na hora da incorporação Se cala e apenas escute É uma das primeiras coisas Especialmente quando Encerra alguma consulta E a entidade quer Acentuar alguma coisa para você Aspectos de questões tratadas Muitas vezes fazendo paralelos Aos aspectos de sua própria vida Como uma orientação Aproveitando a situação Aproveitando a situação Escute Certo? Atualmente Provavelmente muitos médicos Conseguem ouvir os seus guias Com relatividade Facilidade Ou seja, com facilidade Não apenas nos intervalos Entre as consultas Mas até mesmo Durante as consultas Por vezes Percebo que A entidade Conversando com o consulente E ao mesmo tempo Com você que é médium Num relance Você percebe Três vias de conversa Que se entrelaçam No mesmo tempo Da entidade Para o consulente Da entidade Para comigo E entre mim e ela Ou seja São três pessoas No caso São três conversas A entidade conversando Com o consulente Você conversando Com a entidade A entidade conversando Com você E você conversando Com o consulente É meio que uma bagunça Ou seja É uma conversa De três pessoas Certo? No caso O consulente A entidade E você É neste momento Na hora do transe Que você consegue Ter a comunicação Com a sua entidade Certo? É certo Contudo que Normalmente Durante as consultas Você precisa Procurar sempre Permanecer Mentalmente Em silêncio E a entidade Igualmente Foca no atendimento A ser feito Assim É preciso que dizer Que Embora possa ocorrer Essas conversas Simultâneas Não é algo Frequente Até porque Quase sempre Não são necessárias Vamos assim dizer Então É o momento Certo De poder Conversar Com a sua entidade Certo? Esta possibilidade No caso A conversa mentalmente Com os guias Não é algo Extraordinário Não é algo Extraordinário Não é algo possível Ou que exija Grande esforço Do médio Claro que não Todos tem A mesma aptidão Para isso Variando apenas O quanto Cada um Consegue ter Controle Sobre si mesmo Contudo Não vou Mostrar para vocês Ensinar métodos Para que isso Venha Para que você Venha melhorar Isso Certo? Lembrando que O que funciona É esse controle Psicológico É o controle mental Durante a incorporação Entretanto Pessoal Eu recomendo Algumas medidas Apenas para médios Que já são desenvolvidos Certo? Pois durante o desenvolvimento O médio Passará por Um estresse Suficiente Ao se esforçar Em ouvir Os comandos Dos guias Não sendo O momento Mais adequado Para exigir Esse acentuado Controle mental Então logo no início Quando você está Começando a desenvolver Não é aconselhável Você começar A trabalhar isso Porque já tem A questão Que você tem Que fixar Os seus pensamentos Na incorporação Tentar elevar Os seus pensamentos Aí vem a questão Do estresse A cabeça Às vezes Fica um pouco Confusa Então no início Do desenvolvimento Não é muito aconselhável Isso é mais Ideal Para médios Que já são desenvolvidos No caso É os médios Que já são desenvolvidos E que recebem Seus guias Para consultas Você pode Sim conseguir isso Certo? É como eu falei A prática Vai te levar A essa conquista Uma coisa interessante Que eu vou até Passar para vocês É o seguinte No início Da incorporação É uma dica rápida No início Da incorporação Quando você vai Incorporar Naquele momento Procure mentalizar Não incorporando Mas procure mentalizar A sua entidade E é claro Que já está No preparo Para a incorporação É como se fosse Uma pré-incorporação Naquele momento A entidade Ela está ali Certo? Ela já está praticamente Do seu lado Ela está próxima Então Você pode conversar Com ela Naquele momento Ou seja Conversar Falar A entidade Depois que ela Incorporar Ela vai jogar As respostas Aquilo que você Precisa ouvir Aquilo que você Precisa escutar Ela vai jogar Isso tudo Na sua mente Na sua cabeça Certo? Então Ou seja Você pode sim Conversar Mentalmente Com seus guias É uma coisa fácil Sim Que às vezes Gera uma polêmica Muito grande Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Tenho certeza Que você consegue Tá aí São algumas dicas Coisas que eu tenho certeza Que pode ser importante Para você Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Nesse caso Surgir mais interesse Sobre o assunto A gente volta Tratando mais Sobre esse assunto Então deixe sua curtida Deixe seu comentário Muito obrigado É pessoal É isso aí Até o nosso próximo vídeo E até a próxima E até a próxima Tchau Legenda por Sônia Ruberti